Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve galera, antes desse vídeo começar, eu vou deixar o link desse evento aqui do AliExpress no comentário fixado, mano. Se você puder, te ver um tempinho aí, por favor, cria uma conta. Ou se você já tem uma conta no AliExpress, impulsiona pra mim esse link, tá? Tem uns cupons que eu consigo trocar aqui. Eu queria chegar nesse cupom aqui de R$114,00, velho, tá? Então, cada pessoa que entrar pelo meu link aí sobe R$1.500 aqui, às vezes R$1.000,00, tá? E a galera já até me ajudou na live aqui hoje, ó. Então, mano, se você puder, por favor, tira um tempinho e clica aí, velho. É dois cliques, você só precisa ter uma conta. Vai lá, clica e vai estar lá jogar agora ou impulsionar, aí é isso, tá? E aí você já vai estar me ajudando. Tamo junto. Bora lá, galera. Cara, vídeo aí da RQ contra o Free Fire aí. Felizmente aí, mano, a RQ foi de F. Não sei se eu vou fazer o react das outras partidas. Ou se eu faço o react dos jogos novos. Eu acho que eu vou fazer o react dos jogos novos, vai. Mas, felizmente, a RQ tomou 2, 2 a 0 aí, mano. Muito triste. Ó, vou avançar aqui os Pikiman. Mas, basicamente, essas aí foram as composições, né? Arlotti, Baxia... Luaí, Lolita e Moscovina. Muito dano, mano. Muito dano mesmo. Foda, cara. Aí aqui pegaram... O Luiz pegou o Grock de novo, né? Ele tá jogando muito de Grock. Gustaveu de Cloud, o Sagan de Novaria, o King de... O King de Fredrin e o Tekashi aqui de Terizla, né? Cara, o problema dessa composição aqui da RQ, mano, é que real, mano, não tem dano, velho. Tá ligado? É uma composição muito sem dano. A Novaria não tem um dano imediato. Ela tem um dano ali, beleza, na 2 dela. E é um dano alto. Mas, mano, se você precisar acertar na hora, se você quer um dano ali na hora, na fight, não tem, cara. Tá ligado? O Terizla, ele mais tanca do que dá dano. O Fredrin mais tanca do que dá dano. E aí tu pega esse time aqui. Tá ligado? Onde o Arlott vai... O Arlott e o Terizla tanto faz, né? Mas tem aqui a Lua aí, que dá um dano muito bom e é contínuo. Tá ligado? É um dano contínuo, é um dano que acontece o tempo inteiro. E o Moscov, velho, que ele não é igual o Cloud, que ele só finaliza. O Cloud só finaliza, velho. E a... O Moscov não. Bom, o Moscov dá dano pra caralho. Obviamente, se eu compro aqui num ponto normal, obviamente, vai numa PT normal e eles vão ganhar. Mas, contra esses caras do competitivo assim, caras de níveis mundiais, não serve, né, mano? E aí, na partida do dia, amanhecendo com a nossa querida MSC, RRK Akira versus Fire Flux. Fire Flux versus RRK Akira. Aperte o seu cinto porque está sim começando a nossa revanche, RRK CB. Bora, rapaziada, que aqui é o Dream. Aqui o sonho brasileiro persiste e precisamos desse 2x0 ou, se no melhor dos casos, aí o empate. Mas o 2x0, óbvio, que é muito melhor. Com certeza. Vamos lá, então. Eu confio. Começando agora aos 0 minutos e 51 segundos. A briga agora é pelo Turtle League. Saiu com o Seguem ali? Não, saiu não. Então, achei que ele tinha acertado aquele meteoro ali, mas cedo demais. Caralho, mano, o Moscou me frisando o Cloud. Ixi, o que é que rolou, meu Deus do céu? Eu quero ver a torcida, hein? Quero ver a energia positiva nesse chat. Vamos animar. Bora, então, família. 3 minutos e 55 segundos de partida. Começando bem, já com pausa aí, que durou quase 4 minutos. E a gente ansiosíssimo, aqui nós estamos ansiosíssimos, pra ver como é que vai ser esse início. Seguem que está por ali, já dando aquele Protect pro nosso querido Tekashi. Tem aquele level 4? Exato. Vai fazer aquele level 4, encontro só. O Tekashi tomou o FB. É o que eu estou falando, mano. O que é que a Novária faz? Ó, tu precisou de dano? Aqui, Novária. O que é que ela vai fazer, velho? Faz nada, mano. Pelo menos o King pegou a Turtle League. A gente faz a Tartaruga com uma certa tranquilidade. Tenta por ali o Seguem abrir uma pedrada pra cima do Alien, mas sem muita efetividade, porque início do jogo é assim mesmo. A Pex tá por ali fazendo a identificação pelo Luiz. Vamos ver como é que vai sentar o do Chase. O Luiz fica preso pela própria parede. Vai dando o Protect pro King por ali. Pega uma visão importante agora nesse momento. Seguem abre por ali também a sua pedrada. Vem com o Meteoro pra cima do Chase e dá ali o seu primeiro dano massivo. Vai levando um Gold ali da Torre Inicial. O Alien, que trocação aquela ali. O Tekashi não pode receber. O Luiz bota de penetração anovária também. Eles fazem... É, tão fazendo livro, né? O Luiz tá fazendo livro. O Lolita não competitiva, hein? O Luiz tá fazendo livro. O King tá à frente do Chase, pelo menos, velho. Tá com bem mais farm e mais level também. O King pegou duas tantas. O King tá... O King tá muito bem nessa partida, velho. Aí a Novara. A Novara não me pega mais, mano. Sei lá, velho. Novara depois desse nerf na ultimate aí, velho. Sei lá, cara. É um boneco forte, mas, mano... Pô, ela tem que ser executada perfeitamente, velho. Boa, mano. Belo pick-off do King na... Na Lu, velho. Esquece do Cloud? A Summer dele. Com o Chroma. Hum, o Tekashi teve que... Puta. Pô, é aí. Quem jogou o early game bem demais. Mas, nossa, que ultimate da lua aí, mano. Que ultimate da lua aí. Pior que matou logo o Gustavo, mano. Logo quem não podia, né, velho. Mas late game, mano. Late game é o que eu falei. Aquele time ali não tem dano, velho. O time da Reiki não tem dano late game. Jogaram muito bem o early, mas é o que tinha que jogar, né? Beleza, mataram o Moscov. Muito bem, velho. Muito bem. Reiki executou muito bem o early game. Tekashi chegou ali na Luiz. Focou certinho, mano. Bela iniciação da Reiki. Eles perderam o Gusto ali na fight. Mas cobraram muito bem. Já inverteram, né, o Gusto ali com o Tekashi. Pro Gusto levar o top. Ajudar a fazer a turtle. Reiki jogando muito bem o early game, velho. Bom jogo, velho. Bela parede do Luiz, mano. King bem à frente do Chains, mano. Olha isso. Mais de um K de farm. Foda que a vantagem do Gusto não é tão grande em cima do Moscov, velho. Meu Deus, mano. A Loí é a cara. Mano, é foda, cara. A Loí, mano. Loí e Moscov, mano. É muito dano em área, velho. Tipo assim... Não. É o que eu falei. Não tem dano aqui, ó. Não tem dano aqui. Olha o dano da Loí entrando, velho. O Gusto foi deletado. Deletado, mano. Ele nem viu o que aconteceu na tela dele, mano. Pô, mano. Não tem dano. O time dá reque, velho. E olha como a Loí é útil no competitivo, mano. Mano, a Loí no competitivo é um absurdo, galera. A Loí no competitivo é um absurdo. Olha isso, mano. Não, mérito total da Loí. Essa fight aí, essas plays, mano. Acho que aí deve começar a vir snowball, né? Aí deve começar a vir snowball. Mano... Mano... Loí absurda, velho. Absurda. Imagina o espaço chip. Passa não, mano. Chip não passa nem fudendo. Simplesmente. Bela ultimate do King. A play da Loí pra deixar o Baxer lá no head, né? Mas não tinha head. O King pegou... Hum... Hum... Esse pick-off aí é perigoso, hein? Meu Deus, não conseguiram dar pick-off. Agora já era. Agora já era. Agora já era, filho. Tinha que ter matado esse Moscov. Lorde pra nada. Não vai dar nem torre se o Lorde cipar. O Moscov deleta o Lorde, mano. Não, detalhe que o Moscov limpou aqui. Ainda vai limpar o top, mano. Tem Minion pra caralho. Vai farmar mais ainda. Ele já tá à frente do Gusto, ó. Já buildou Trindade. Vai buildar agora o Imune, bem provavelmente. Olha o dano da Loí, velho. Olha o dano da Loí. Legal que a Novara deu 27k de dano, mano. Alguém viu esse dano que a Novara deu, velho? Eu nem vi esse dano da Novara no jogo, mano. Nem vi, velho. Eu acho a Novara é um boneco que é realmente muito bom ali na ranqueada. Mas nessa comp aí, mano... Na ranqueada, não. No competitivo, cara. Perdão. Foi eu deslexei. Mas nessa comp, mano... O problema é esse aí. Olha o late game. 14 minutos de jogo. Moscov com 9k de farm. Já buildou Imune, velho. 9k de farm. Jogando muito, velho. Fogo farmado. Ele tá de purificar ainda. Vai ser difícil dar pick-off nele, mano. Xavier tá banido? Não. Xavier, ele passa. Tekka jogou muito bem. E... É isso, né? O Gusta não pode se expor, porque... É que... Não, olha... Olha essa fight, mano. O Gusta... Não pode nem aparecer, velho. Ó, ó, ó. Presta atenção. O Gusta aqui full life. O Gusta full life. Vamos ver o que o Gusta vai fazer na fight. Ó. Ó, tá aqui, ó. Olha isso. Uma skill. Duas skills. A Lu aí. Uma pra marcar ele. E a dois. Tá aí, ó. Olha aqui, ó. Olha... Tá, mas vamos lá. Vamos ver o que o Gusta vai fazer. Teve que sair, né? Tá de ult ainda, ó. Tá de ult ainda. Aí, beleza. O Tecacho jogou muito bem. Aí, Augusta, numa tentativa de fazer alguma coisa, entrou na fight. Mesma coisa. De novo. Tomou um daninho de nada da Lu. Teve que fugir, velho. Mano, Lu é absurda, mano. Lu é absurda. E aqui, ó. Quem ficou livre. Mano, sabe o que é louco? Sabe em qual partida esse tipo de coisa aconteceu? Na final, RRQ vs Bigatron. Onde a Bigatron mete 2x0. O UPA tava free, mano. O UPA tava free no jogo. O Gusta não tava conseguindo fazer nada, velho. O UPA de Moscov tava free. Não tinha ninguém pra chegar nele, mano. Não tinha ninguém pra chegar nele. E detalhe. Sabe qual que o boneco que o Seguin tava? Faramis, mano. Que tem uma peculiaridade tão boa. É... Muito parecida com a do... Com a Novária. Não tem dano, mano. Não é um boneco que dá um dano imediato. Ele até tem um danozinho ali contínuo. Mas ele não dá um dano imediato. E o que que o Syndra tava? De gorde, velho. Que o boneco espama dano o tempo inteiro. Tem ult, tem 2, tem 1. Espama dano. Tá ligado, mano? Mesmo erro, mano. É o mesmo erro, velho. De draft. Mesma coisa, velho. Tá ligado? E tá aí. O Moscov vai ficar free aqui, batendo o Lorde. Ele vai... Agora o Moscov tá no ponto. É que ele limpa muito bem todas as lanes. Ele tá de purificar. Ele vai ser difícil dar pick-off nele. Ele vai limpar o Lorde. Ele vai conseguir avançar as lanes. Ele tá gigante. Vai dar dano a herói. Vai dar dano a torre. Tá imenso, mano. Tá imenso, mano. Nossa, pior que... É... O Lorde é horrível. Horrível pra RRQ, mano. Horrível. Tá todo mundo vivo. Os caras deixaram o Lorde slowpush. O Lorde... O Lorde de... 16 slowpush, mano. Muito ruim esse Lorde. As equipes, quando fazem o Lorde, tem duas opções. Ou eles avançam a lane do Lorde logo, pra eles pegarem uma torre. Já que, mano, é estupidamente fácil defender as lanes do Lorde, mano. É super... É estupidamente fácil no competitivo. A galera não sangra muito pro Lorde. Ou eles deixam o Lorde slowpush e aproveita o resto das lanes. E aqui, ó, vai gerar mais uma wave de super minions. Tipo assim, tá muito ruim. E a RRQ vai perder muito mapa com esse Lorde, mano. Muito mapa. Porque eles não conseguem defender. Agora eles vão ter que mobilizar todo mundo aqui pro bot, ó. Tá? Vai ter que mobilizar todo mundo. E o bot Aloy já tá na maldade. Meu Deus, mano. Meu Deus, Aloy na maldade, mano. Detalhe. Eles lutaram sem o Moskov. Eles vão até sangrar aqui mesmo, ó. Mas o Moskov vai levar tudo. E o Moskov pode chegar depois, né? Olha lá. Chegou no TP, mano. Tá? O Sunshine tomou dano. Tá bom. A RRQ defendeu bem. Era pra ser pior, cara. Era pra ser bem pior aqui. Meu Deus. Meu Deus, mano. Nossa. Quase que o Gusto e o Segui vai de base junto, mano. Vamos lá. O top quase caiu, é? Nossa, mano Lord muito bom pra Free Fire Tekashi morreu Gussa quase morreu também Mano Mano, dano em todo mundo saudável Olha isso aqui Todo mundo saudável, cara Pelo amor de Deus, mano Olha essa fight, velho Pô, olha essa fight Olha o dano que o Tekashi tomou da Lu e do Moscov, mano Tekashi é um Terizla Tekashi é um Terizla, mano Olha o dano que a Lu e o Moscov deu nele, velho Olha essa última vez da Lolita Aí, ó, isso aqui, ó, foi uma skillzinha Ó, calma aí, calma aí É agora, ó Isso aqui, ó, vai ser uma skillzinha da Lua aí, ó Ó, uma skillzinha da Lua aí Uma skillzinha da Lua aí Gusta teve que sair Sunshine na base dos caras, velho Sunshine na base dos caras Mataram dois, mano Mataram o Tekashi e mataram o Luiz como se não fosse nada, velho Nossa, o Gusta foi deletado King foi deletado, maluco Tipo assim, mano, de verdade, mano De verdade Mano, não foi play, mano Não foi play, foi draft, velho Foi draft, mano Só não tinha dano no time da R&Q, velho Maluco R&Q não jogou mal, mano Não foram tomadas de decisão ruim Os caras perderam Porque não tinha o que fazer contra isso late game, mano Isso aqui não faz nada contra isso aqui Tá ligado? Tipo assim, o Cloud não podia o Tanabeck por causa do Arlott O Arlott Uta dá no cap no Cloud e cancela o ultimate dele Tá ligado? A Novária Mano, tem Lolita contra Tem o Baxia que tem o hitbox alto É só ficar na frente do... Você fica na frente da Lua aí do Moscova e você não toma pedrada Tá ligado? Fredrin, jogou bem o Holy Game O King foi o melhor no Holy Game Jogou pra caralho Mas faz o que depois? O Fredrin vai fazer o que depois? Faz nada Vai ser deletado pelo Moscov Não tem o que fazer Tá aqui, ó Radiante e armadura de lâmina E mesmo assim, foi deletado Vai fazer o que, cara? Não faz nada, mano Tá ligado? Aí tu... Terizla, mano Faz nada também Só apanhou, velho Só apanhou Não fez nada O Moscov deletou A Lua aí tava deletando Não adianta buildar defesa, mano Com dois itens de defesa O Moscov deletando o Terizla, velho O... O Luiz foi meio foda-se Tá ligado? Tipo... Não viu o Luiz fazendo play nenhuma Não viu o Luiz atrapalhando também Ficou meio lá Então, tipo assim, mano Mano, não... Não é... A tomada de decisão errada foi o do draft, velho Não faz o menor sentido isso aqui, mano Não faz o menor sentido isso aqui, velho Muito mais mobilidade desse lado Muito mais dano desse lado E aí o segundo jogo Como foi o segundo jogo? Vamos dar uma olhada Não pretendo reagir, não Mas vamos dar uma olhada aqui Aí, ó Beleza Pegaram o... Harith dessa vez Né? Pegaram a... A farsa E o Tekashi foi de... Dragão Não, eu vou reagir a essa partida sim Vou reagir a essa partida sim Na moral Vou reagir a essa partida sim Vou só no banheiro aqui Calma aí Dessa vez o first pick era da RQ, né? Aí é óbvio que os caras vão banir Loi E vão banir Chip E aí a RQ fez certo, mano Baneu Moscov Detalhe Baneu o Ling também, né? É louco que ninguém vai banir Ling pra RQ Ninguém, mano Tá ligado? Porque o King não pega, mano Todo mundo usando o Ling, mano Todo time randola Todo time randola Do MSC Usando o Ling Contra quem? Os caras nunca banem Cipá Quer ver, ó? Vamos ver se eu tô falando merda ou não também Aqui eu parei em 1 minuto 43, né? Ó Olha aqui quem baneu o Ling É RQ de novo, mano Todo time randola Tá fazendo o Ling na jungle Todo time randola Tá fazendo o Ling na jungle Qual que é o único time Único que eu falo assim, né? Eu não sei se tem outro Que os caras não banem o Ling Contra A RQ, mano Porque o King não pega Porque o King não pega, mano Então, mano Ó Essa partida aqui tá Aqui tem dano O dano tá equilibrado aqui O Dragão é brabo Tem um dano legal A Farsa tem um dano legal E o A Harith tem um dano legal Boa Aqui também tem muito dano, mano Pegaram aqui Responder a altura Lunox pra Harith É muito difícil você trocar de ADC Tá? Contra Harith Muito difícil Pegaram o Lunox Acho que acertaram Apesar que a Lunox é Nossa O Chase pegou Roger Jungle, mano Mano Na moral, mano Quando que você vai ver O King pegando Roger Jungle, mano? Caralho, maluco Muito foda Achei que o Roger era gold Me confundi total aqui O Chase pegou Roger contra O Chase pegou Roger, mano Contra o Baxa Do King, mano É o que eu tô falando, mano Os caras Não Os caras jogam O básico do básico Do básico Do básico Do livro, mano Tá ligado? Tipo assim Não tem nada de Os caras fazem a mesma coisa Todo ano Lá fora Tá ligado? Erra sempre Não muda nada nunca Tipo Porra, mano E tá aí O time da Fire Flux Esse time é da Turquia Eu acho, mano O time da Turquia, véi Mano Vindo Jogando Mostrando Pra que Pra que eles vieram, né? Teve É Galera falou que eles bateram Na Heike Roshi E na E na Blacklist, né? Acho que foi no Mundial Eu não lembro se foi no Mundial Tipo assim Os caras Vindo pra inovar Tá ligado? Vindo pra inovar E olha que Ah, não Ah, mano O King começou smitando Ele faz igual eu, né? E o Grokia, ó Aqui, ó Quem que não usou smite? O Roger O Roger garantiu com smite, mano Caralho O King achando que tá na ranqueada O King achando que tava na ranqueada Caralho, maluco Eu queria muito a Heike Fazendo um bom desempenho lá fora Eu queria muito os times brasileiros Tendo um bom desempenho lá fora, mano Mas não adianta nada, mano Caralho, parece que Mano, sei lá, mano Parece que os caras estão na zona de conforto Doido do caralho Tá ligado? Aí, ó Quase fez o L de novo Tá com O King O King errou o smite, tá? Ó, ó O King errou Aqui, ó Vocês viram, né? Vocês viram aqui, ó Indo de 600 pra 4 Ele errou o smite, mano Porra, mano A Biga entrou Se fosse pro Mundial Não ia fazer nada também, velho O Buzizo também é outro Que só joga de tanque na Diego Novamente Não que o problema seja o King, galera Não que o problema seja o Buzizo A galera Mano É a mentalidade, mano É a mentalidade Sei lá o que o Cabral Conversa com esses caras Sério mesmo Eu não sei o que o Cabral Conversa com o Cabral Ele deve chegar na Sabe? Não tô falando, tipo No torneio Tô falando de antes Vamos lá, galera Vamos montar tal composição Vamos treinar isso Olha, vimos os caras Fazer isso aqui lá fora Tá muito forte Vamos tentar aplicar Ah, o Kyrie tá usando o Julia Os caras lá tão usando o Alpha Vamos tentar aplicar aqui Vamos fazer Eu não sei o que os caras conversam O que os Cabral O King deve falar assim Ah, mano O Ling tá bom O Paulo Cabral fala O Cabral deve falar É, mas os tanques na Jungle Tá muito forte Mano Eu não sei Eu queria imaginar O que os caras conversam Tá ligado? Se eles não conversam sobre ML Mano Já foram Mas foram Saíram hoje Eu não sei, mano Queria saber De verdade Queria saber, mano Tá ligado? Valeu, Marcos Pelos três Tamo junto, meu nobre Ah, vamos treinar Um arlote rotação Tá ligado? Vamos treinar O Luiz, mano Ele é brabo de show Mas tá aí o Luiz Usando o show de novo Usando o show Pela bilionésima vez Né, mano Ué Ah, tá, travou Boa Deram FB aqui na Luna Lunox legal O Harit quase morreu É, mas Com compensação Guivara A Turtle, né King tá muito atrás, mano Cara O carry desse time aqui Não é a Lunox É o Roger, velho O carry desse time Não é a Lunox É o Roger A Lunox também é, vai Mas o Roger é um segundo carry Roubou o Red, mano E a Jungle dele Tá aqui, ó Não vai ter contestação Maluco Olha a pressão Que o King tá tomando Mano Sério, eu tô ficando maluco, mano Eu tô ficando maluco, velho Olha a pressão Que o King tá tomando Olha aqui a Jungle Do Chainsy Ele vai ficar imenso Maluco O Roger é carry, mano Isso aqui não tanque na Jungle, não Isso aqui não é um Fredrin, não, mano Esse Roger carrega, velho Esse Roger carrega, mano Tomou Olha esse Mano, esse Grok, mano Esse Grok é a mãe pro Roger, mano O Roger tá Grátis Crescendo pelo mapa Tá free Assim, ó Ele tá crescendo pelo mapa Tranquilo Tipo assim, de boa Deve estar escutando o Maron 5 ainda Tá ligado? Baby, I'm in a yesterday Deve estar lá de boa Tá lá farmando infinito, mano E o Grok tá pressionando o King De uma maneira bizarra Bizarra, bizarra, bizarra Belo pick-off do Free Fire, hein O time tá muito forte, né, mano O posicionamento deles, ó Aí o Grok deu pick-off real No King, foda-se Ele usou flash ult, velho Não, o tanque na Jungle é forte É meta, mano Mas, cara, tem que montar uma composição Com um dano suficiente, velho Nossa Nossa, mano Olha o top agora Olha o rombo que fizeram no top Vamos pegar a barricada O Roger tá com aqui uma assistência, mano Vamos pegar a barricada Vou elevar a torre, filha A torre quase limpa Flash ult é muito legal no Grok É É um combo bem, bem divertidinho Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Tipo, olha isso, mano O RQ é desesperado O Luiz tá gastando a ult no Grok, mano Sei lá Pra... Nossa, o Gusta jogou bem, tá O Gusta jogou bem Desviou muito Ele gastou ult no Grok Pro Grok não roubar o réu O APT passado do Grok não fez nada É loucura, né, mano Maluco O Apex Mano, o Apex tá amassando Mas é aquilo também O APT passado do Grok não fez nada Porque tinha Uma lua aí, mano Tinha uma lua aí Como é que você invade uma lua aí na selva Ela tem muito dano em área Mano, o Segui tá de farsa Não dá pra defender um Grok de farsa, velho Ela tem um pouco em zimpar Mas o Grok fica imune na parede Ele usa a 1 na parede Não dá pra se tornar de farsa E a 1 e a 2 Tem um cooldown muito vasto Não dá pra defender A Lu espama a 1 Que que... Me fala O que que o Segui vai fazer contra esse Grok, mano Não faz É o que eu tô falando Não faz, mano Os piques é muito... Tá ligado? Sei lá, mano Sei lá, é triste Tekashi focou bem o Sunshine Mas é como eu disse O Carey não é o Sunshine O Carey é o Roger, mano Olha ele, level 10 2 barra 0 barra 2 O King level 7 O Carey não é o Sunshine, mano O Carey é o Roger, mano Luiz do Tono Grok na parede Eu não vi E claro, cara Não tô desmerecendo a Fire Flux não Fire Flux jogou pra caralho Os caras... Mano Jogaram muito, velho Pegaram... Até no draft Eles pegaram o Roger Que é um pick flexível, né Os caras falaram Ah, vamos pegar o Roger Qualquer coisa faz na Gold Qualquer coisa faz na Jungle E tá aí, filho Pegaram o Harit lá Pegaram o Roger Que é um pick flex O Roger joga contra o Harit na Gold Pô, eles viram a comp da... Da RRQ e falaram Bora jogar uma Lunox ali Contra o Harit Que vai trocar E mete o Roger na Gold, filho Com o Grok fazendo uma pressão imensa O Apex quase morreu, hein Nossa, que azar, cara Porra, que azar, mano Que azar A diferença de farm, né É 22k, 16k, mano Já são... 6k de farm à frente, mano 6k de farm no competitivo É stomp, velho Não tem jeito O Apex, mano Não tem medo nenhum, mano Aí, ó O que o show faz contra o Grok? Fique imune Não toma controle, filho Olha esse Apex gigantesco Olha esse cara Imenso, mano Imenso, imenso, imenso Gigante, mano Parece um prédio, mano Faz nada O show vai fazer o quê? Você vai defender como? Defende como, filho? Caralho, a Lunox forçou o Tekaxa a lutar Pra fugir, mano Fih Que isso, mano Olha esse jogo, velho A Valentina jogando um absurdo Com a ult do Sagan Caralho, filho O Apex só não tem mais nível que o Tekaxa Pra tu ver, mano Tekaxa é o XP O Apex é o Rotação, mano Olha a diferença de level, galera Level é tudo Level aumenta todos os seus atributos, tá? Level não é... Não é só pra você upar a sua skill, não Beleza? Level aumenta a defesa Aumenta a HP Aumenta a velocidade de ataque Aumenta ataque Isso aqui é farm Level é farm também, mano Tá bom? Level é farm também E olha a diferença, velho Olha a diferença, mano Olha o Chenzi Olha o King Cinco níveis Atrás O King, tá? Cinco Níveis Atrás do Chenzi, mano Parece o Riki jogando contra a RQ Aí também não, né? Eu jogando contra a RQ Porra, é A Free Fire jogaria Tertaria que tá Aqui teria que tá uns 25 a 2 Aí seria eu jogando contra a RQ Porque foi um Stomp Sem chance nenhuma, né? A RQ aqui ainda Tipo assim, eles ainda tão movendo os bonecos, né? Quando eu joguei contra a RQ Nem os bonecos eu tava conseguindo mover, mano O Chenzi quase morreu Mas ele tá muito forte, é Tekashi pegou Aí é o Over, hein? Aí é o Over, hein? O Chenzi morreu de besta ali Só que ele não tava ali neutralizado, né? Não tem kill Aí não vale neutralizado É triste porque o Chenzi tá gigante Ele deveria tá valendo neutralizado ali Ó, o Luiz quase tirou A Valentina Mas eles tão muito fidados, mano Mano, eles tão muito fidados, mano Tipo, o Fire Flux tá muito na frente, véi Não tem play que a RQ faça aqui É meio caminho sem volta Ou o Free Fire erra muito feio agora Ou eles vão ganhar a partida, tipo Independente do que eles fizerem Tipo, é muito farm à frente Os caras tão dando pick-off no King Foda-se, mano King de Baxia, mano O Sanchez saiu vivo Mas ele gastou o Purificar Pra não tomar o Insec ali de uma vez Do Roger, será? Roger, não Do show É o que é essa pra RQ Ficar na base, mano Eles não conseguem nem fazer esse Lord aqui, ó Se a RQ avançar um milímetro Acabou o jogo Levaram uma T3 antes dos 12 minutos, mano A Valentina abre a... Mano, a Valentina abriu a ult pra dar zone Que não deu certo, né A RQ defendeu bem Mas eles eram um excelente zone, mano Essa torre tá sem vida Eles forçaram de propósito Eles sabem que eles poderiam lutar ali Aí o Luiz lutou Flechou pra defensivamente O Luiz não conseguiu dar um Insec, velho Luiz não conseguiu dar um Insec Tá 31, 41 Cadê o... Cadê aquele... O layout 8K de farm, mano Bom, o Brasil vai participar do Mundial, sim Não vai, não? Vai sim, pô Tem mais uma MPL Latam Se ganhar o MPL Latam Participa do Mundial Tem mais uma agora em setembro, eu acho E aí o M6 é em... O M6 é em dezembro Qual seria a skin do M6? Vai ser a do... Cloud Nossa, olha o Dando Roger, mano Detalhe, o Roger é nerfado no último patch, tá Aquilo que a Monton chamou de nerf Mas tá nerfado Olha... Mano Fih Mano, isso é bizarro, mano A Valentina Estartou uma fight Tipo assim, mano Pode vir Olha aqui, ó Pode vir Detalhe, ela desviou Da 1 do Seigen, ó Ela desviou do stun do Seigen Se liga, ó Ela desviou do stun do Seigen Morreu Porque foda-se Eles vão ganhar essa fight aqui Eles vão ganhar Não importou Eles estartaram pra finalizar o jogo, velho Vai não A classificação para o Mundial era o MSC Não, acho que não Acho que vai ter sim, velho E aí, beleza, né Foi um 2x0 Vamos só analisar o draft Não Eu vou reagir a outra partida Não hoje Amanhã eu reajo, velho É isso, mano É isso aqui Que é o Henrique Que é o Henrique E aí, que é o Henrique